A Vigilância Sanitária fechou um bar e restaurante no Parque 10, zona centro-sul da capital. Foram encontrados 250 quilos de produtos alimentícios vencidos e alguns com prazos de validade alterados. Segundo a Vigilância Sanitária, a empresa é reincidente e por isso a multa aplicada pode chegar a 60 mil reais. A polícia prendeu hoje o suspeito de liderar o tráfico de drogas no Zumbi, zona leste. Ele também é acusado de homicídio. Alexandro Campos da Costa foi preso depois de denúncias anônimas. Ele estava em um parque de diversões. Alex já teve passagem pela polícia por homicídio em 2009. Este ano, um outro mandado de prisão foi expedido também por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a polícia, Alex teria sido o mandante do assassinato de Bruno Lopes em maio deste ano. A vítima foi executada com quatro tiros porque devia 300 reais em drogas. Além dessa acusação, ele também é suspeito de liderar o tráfico no Zumbi e recrutar mulheres para o tráfico de drogas. Semana passada nós fizemos a prisão de três mulheres que estavam envolvidas com o tráfico de drogas. Na época nós prometemos que íamos descobrir quem seria o cabeça, quem seria a pessoa que estaria recrutando mulheres para trabalhar com o tráfico. E hoje estamos cumprindo essa promessa. Alessandra Campos, irmã de Alex, foi presa no dia 2 deste mês quando entregava mais de um quilo de drogas para Risleane e Valesca Brandão. Eles tentam usar a pessoa que venda droga para que ela seja facilmente trocada. Então eles votam uma pessoa para vender droga, essa pessoa fica ali vendendo droga. Quando ela é presa ela é substituída por outra, substituída por outra, substituída por outra. Isso causa um problema porque gera um caos social, muitas pessoas sendo presas, lotam o sistema penal, dá um trabalho para a polícia. Então por isso, desde que eu falei semana passada, nós estamos tentando prender quem comanda isso. Alexandre Campos foi levado para a cadeia pública de Manaus. As vendas de celulares recuaram mais de 70% este ano em Manaus e isso teve resultados diretos na indústria. Quem usa muito o celular tem evitado trocar o aparelho quando quebra ou tem algum defeito. Por causa das contas, das finanças. Não dá para ficar gastando trocando celular todo ano não, né? Não, não dá não. A cautela na hora de trocar afetou o mercado de celulares. O consumidor nessa atual situação que está acontecendo, ele está segurando um pouco mais. E os que estão comprando estão adquirindo aparelhos de menor valor. O alto custo dos novos modelos lançados também contribui para o recuo nas vendas. Causa uma preocupação, mas sempre a gente está fazendo uma ação ou outra para que melhore essas vendas. E a expectativa é que melhore ainda mais esse fim de ano. Apesar disso, o mercado de telefonia no Amazonas é um dos maiores do país. Atingiu 4 milhões de linhas móveis em julho. Na região norte, o Amazonas é o segundo estado com mais números de celulares. Perde apenas para o parar. Mas as vendas caíram este ano. Quando você troca um celular, você quer uma coisa melhor. E esse melhor ficou muito mais caro do que há um ano, um ano e meio atrás. Com isso, você acaba dando manutenção, botando uma capa para não quebrar, passando mais tempo com aquele produto que você já tinha. A produção também foi afetada. Este ano, o polo industrial produziu menos da metade do total de aparelhos fabricados ano passado. A economia decrescendo afeta todos os segmentos da indústria do país. E aqui no nosso, no caso, no Polo Industrial de Manaus, todos os segmentos que atuam aqui estão tendo decréscimo. A recuperação na indústria deve demorar. Mas no comércio, os lojistas esperam um aquecimento nas vendas de fim de ano. O Colégio Amazonense Dom Pedro II completou hoje 146 anos. A data foi comemorada com uma exposição e apresentações culturais. O estilo centenário pode ser observado nesta escada. Uma relíquia que simboliza a arquitetura do colégio. Aqui nesta sala, outra parte da história da escola fundada em 1869 pelo presidente da província do Amazonas, João Wilkins de Matos. Em exposição, fardas das fanfarras do ano de 86, livros de frequência, fotografias de alunos, como do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, e ainda histórias de estudantes como a do arquiteto Nearco Araújo. Depois de oito anos, sete anos que eu tinha estudado aqui, fazer o vestibular para a universidade e passar para a segunda escola de arquitetura na época, é todo esse orgulho que eu levo dessas escadarias todas. Maurício também tem muito o que contar. Ele estudou no colégio de 86 a 97. Anos depois, voltou como professor de história. É um orgulho muito grande para nós, historiadores, trabalhar num prédio onde ele é tombado pelo patrimônio histórico e que faz parte também da história do Amazonas. E isso a gente leva para a sala de aula também para os alunos. Hoje estudam por aqui 1.360 estudantes. Mas, Heloísa, é do segundo ano, ela quer se formar em medicina e tem se preparado para isso. Não só é a escola, a escola como todos os professores também, eles sempre ajudam, isso é muito bom. Para a diretora da escola, a data celebra o compromisso do Dom Pedro II com a educação. É uma data que a gente tem a satisfação de dizer ao público que as portas da escola estão abertas para qualquer eventualidade, tanto de matrícula como também um prazer de vir prestigiar e vir visitar. O dia para comemorar os 146 anos foi também de apresentações culturais. Uma arena cercada por paredões da escola, lugar onde os alunos fazem as apresentações, uma tradição que nem o tempo foi capaz de apagar e que os estudantes ajudam a manter. Muito divertido, é bom para a gente ter uma ligação entre alunos e professores de direção. Isso ajuda muito a desenvolver o ensino. Em instantes, nova reforma administrativa do governo nem chegou à Assembleia e já causa polêmica. E mais as dificuldades de moradores do Careiro da Várzea que sofrem com a falta de abastecimento de água. E mais as dificuldades de moradores do Careiro da Várzea que sofrem com a falta de abastecimento de água.